E aí galera, vou fazer um Fala Rovai especial aqui hoje, um Fala Rovai para explicar algumas coisinhas para esses bolsominions do youtuber, a galera que está ganhando grana. Um desses profetas do YouTube se chama Nando Moura. Eu, do alto da minha ignorância, tinha ouvido falar uma ou outra coisa desse sujeito. Nunca perdi muito tempo assistindo seus vídeos e quero dizer com sinceridade que agora que ele citou a fórum, eu fui atrás do vídeo, quer dizer, não fui atrás, porque sempre tem gente que manda esse tipo de coisa para você. E consegui ver até o minuto 4 mais ou menos, quando o Nando Moura, que está completamente irritado, irritado, nervoso, revoltado, porque a fórum fez uma matéria, a fórum fez uma matéria com o Nando Moura, onde mostra que tem uma polêmica no YouTube. O PC Siqueira mostra um vídeo do canal Normose falando do esquema usado pelo Nando Moura para ganhar dinheiro. Um esquema que o canal Normose diz ser milionário. Um esquema de cursos que você encontraria por R$9,99, R$1,99, curso assim, como ser um grande capitalista. Essas bobagens que na quinta série as pessoas falam para ti, de repente, você acha, hum, será que eu consigo aprender oitava série? Agora é nona. Enfim, e aí o PC mostra que esse Normose lá faz um videozinho legal e a gente fez uma matéria na fórum. O Nando Moura ficou absolutamente enlouquecido porque esquema, segundo ele, é algo ligado à corrupção. Nando, querido, é uma pena que você que ousou questionar o Paulo Freire, saiba sequer o que é esquema do ponto de vista do dicionário, o significado da palavra esquema. Esquema tem várias possibilidades. Entre elas, pode ser o resultado de um estudo que vise estabelecer normas, metas, cotas, plano, planejamento, arranjo. Ou seja, pode ser o plano milionário, por exemplo, do Nando Moura. Pode ser o planejamento milionário. Mas você preferiu imaginar que esquema é um negócio sórdido, à la Queiroz. Para entender, afinal de contas, nós estamos passando por um momento queirosiano, nas babastilhas do capitão Bolsonaro, e as coisas estão começando a ficar mais claras. E talvez os esquemas relacionados ao Bolsonaro, passando pelo YouTube, também sejam esquemas um pouco diferentes de plano, planejamento, arranjo, coisas assim. Tem também esquemas mentais, Nando Moura. Esquemas mentais do tipo que vocês faziam com o Lula. Lembra o Dalagnol apontando o esquema do chamado Petrolão, onde ele colocava a palavra Lula no meio? As pessoas chamam de PowerPoint, mas aquilo é um esquema. É um esquema que foi para a internet e depois virou utilizando uma plataforma, um aplicativo chamado PowerPoint. Nada mais é do que um esquema. E aquele esquema mental, aquela representação gráfica, Nando Moura, foi feita para induzir as pessoas a acreditarem que o Lula era um corrupto. Será que dá para fazer um esquema mental desse hoje, com o Bolsonaro no meio, e uma série de pessoas em sua volta, entre elas o Queiroz e quem sabe o Nando Moura? Será que é esse o teu medo, meu caro? Não tem problema não. A gente aqui da Fórum vai continuar fazendo jornalismo, vai ficar numa boa. E se por acaso tiver algum esquema que fuja a essa interpretação que a gente está dando aqui para você, a gente não vai temer. A gente não vai ter medo. A gente vai fazer o que tem que ser feito. Fica dado o recado, Nando Moura, tá bom? Beijinhos na família. Tchau.